É ele quem? Pois é, pouco visto e pouco ouvido por aqui. Mesmo assim, ele exerceu seu poder sobre milhares de jovens súditos que lotaram a Olímpia de São Paulo. Um fenômeno surpreendente. Eu amo ele, por isso que eu tô aqui. O que tem de comum entre Osles Bourne e Marilyn Manson? Ele e o Osles são anticristas. Fala aí, quem ajuda Marilyn Manson tá aí? Fala aí, o Osles deu o maior apoio. É o Osles. Pode crer. O que fez crescer o carinho aí foi o Osles. Eu tô aqui por causa do Osles. O Osles falou bem, nem ele falou. Osles é o pai, cara. É isso mesmo. Mas não se assuste e nem leve isso tão a sério. Os próprios seguidores do anticristo Superstar chegaram, claro, a caráter e com muito humor para celebrar um faz de conta que sou mal. O ritual chegou a ganhar tons circenses. E para a frustração geral da nação pro Manson, não houve nenhum protesto de grupos conservadores, como era esperado. Mas se houvesse, a resposta estava na ponta da língua. Ninguém tá fazendo nada de errado. Se alguma pessoa ou outra se matou, a culpa é dele. Ele que se mata. Ele não falou mata, mata, se mata. Esquece do resto. Ele falou, curte, curte, faz o que você quer. O certo e errado não existe. Eu não acredito nem no lado mal, nem no lado bem, entendeu? Pra mim é uma força que age em conjunto. O tempo é mesmo emplacado. O rock, que em sua época mais inocente foi considerado obra do diabo ou dos comunistas, hoje não assusta a ninguém. Nem aos pais que acompanham seus filhos até nos shows mais malditos. Você também gosta do Marilyn Manson? Não, não gosto. Eu tô trazendo meus filhos. Vocês conhecem o Marilyn Manson? Conheço. Essa é a coleção de filhos de CD. Você já escutou em alto e bom som Marilyn Manson na sua casa? Já, muito que muitas vezes. Um tumulto na frente do Olimpia. Batedores abrem caminho para a passagem de uma sinistra limusine que, com seus vidros negros, escondia os passageiros. Será que Marilyn Manson resolveu chegar pela porta da frente em alto estilo? Públicos, jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos brigavam para chegar mais perto. Enfim, a porta do carro abre, revelando a eminente personalidade. Era ele, não Marilyn, mas Zé. Nosso Zé do caixão, Puffin Joe, cultuado por todo o underground internacional. Você já conhecia o som do Marilyn Manson? Já, já vi a música, já li muito a respeito dele, entendo? Então, é o que eu falei. Existe a razão, existe o instinto, existe a lógica de tudo. Eu sou praticamente o mediador, porque não tô nem da parte do bem nem do mal. Eu tô no meio pra trazer realmente como um juiz. E é isso que você tem em comum? A paz, nem terminada. É isso que você tem em comum? Não, eu não tenho nada em comum, porque eu realmente quero que exista a paz, a solidariedade entre os pobres. O show, uma missa negra. As portas, as cortinas do inferno bis, abertas. E lá estavam eles, liderados por ele, o príncipe pop das trevas do rock anos 90. Com o glamour de Marilyn e o horror de Manson, ele reinou por mais de uma hora no palco-altar. Deus e o diabo na terra do rock, um transe etonista. E todos celebraram, levantaram as mãos aos céus e agradeceram por ainda existir alguma coisa instigante no decaído rock'n'roll. Graças a Marilyn Manson e graças a Deus, claro. Graças a Marilyn Manson e graças a Deus, Graças a Marilyn Manson e graças a Deus,